Tá, bora ver aqui a, a, se eu bicho produziu alguma coisa Ah, gente, olha, produziu, ó, 10% Salve, salve, galera, beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Abyss E, gente, é o seguinte, ó, hoje eu quero muito fazer uma criatura legal aqui, originale pra gente Que é dessa bancada aqui, que ela é uma abelha, rainha Que vocês me falaram que ela tem a habilidade de criar um item de cura melhor do que a B-Drill Que a gente domou lá, ali, tipo, na classe Mif Então, cara, bora criar essa criatura aqui, urgentemente Ah, metal, cara Gente, por que minha base tá na falta de metal braba? Minha base tá assumindo meus recursos, gente Ó, vamos fazer o seguinte, então Vamos farmar Finalmente, agora a gente tem metal pra caramba Agora quero ver dizer que falta metal na casa da mano vagantoso, gente Ó, primeiramente vamos voltar pra casa, logicamente, né Que a gente vai botar todo esse metal pra derreter E também, gente, eu quero pedir aqui, de coração Você aí que tá assistindo agora, não esquece de deixar o like aí Aquele joinha importantíssimo pro canal do mano vagantoso E também deixa seu belo comentário aí Que eu vou ficar muito feliz Ah, e também a grande M me pediu pra colocar o nome aqui da Lomiga de Zoe, gente Opções, mudar o nome, vai ser a grande Zoe Eita, pega Zoe, é, é fêmea, né, a Lomiga? Não tem o que fazer, é Zoe mesmo Boa, seria estranho se fosse macho, né Bem, enfim, vamos pegar aqui Criar Criar não Botar os metais pra derreter Que agora sim eu farmei metal pra caramba, gente Não foi zoeira não Aí, ó, show de bola Metal infinito Brincadeira, aqui só vai dar uns 4 mil metal Mas já é alguma coisa O que eu preciso fazer é a nossa forja melhorada, gente Aqui, ó Madeira, rapaz Madeirinha Puxa Aí, obrigado Aí, ó Puxa aqui umas milzinha Maravilha Só pra deixar daquele jeitinho God Agora é só esperar ele derreter, gente Eu queria fazer uma forja Melhorada, tá, gente A forja do mod Aqui, essa daqui, ó No caso, né A Industrial Forge Que seja do S+. Porém, gente Eu não vou ter metal pra isso, né Não vou ter metal pra isso aqui Nem óleo E nem passa de cimento Parabéns, Vagante Você tá pobre Enfim Esquece esses detalhes E vamos criar a abelhinha aqui Eu espero que essa abelhinha, gente Ela dê pra gente fazer o Progressive Fóssil com ela, né Conseguir o Progressive Fóssil com ela Fácil Porque, cara Tá difícil esse Progressive Fóssil, tá, gente Com certeza é uma criatura que a gente vai ter que derrotar primeiramente, né Depois a gente vai domesticá-la Tudo bem Então vamos fazer a limpa aqui na nossa base Bem de boa Como a gente sempre faz aqui com o nosso grande Guts Tá pega, mano Eita, pega, velho Tem um bicho aqui, velho Um cavaleiro, mano Tem um cavaleiro aqui Só que ele tá mais insano ali, hein Ó, vamos derrotar todo mundo aqui Dá licença Inclusive, olha O maninho deixou o presente Eita, pega Não bate não, velho Sai fora daí, velho O bicho quer bater nos bichos lá do Alan, gente Sacanagem, velho Ou Aí, ó, boa Show de bola Vamos ver aqui Presente do Mano Lorde para os vacilos Digite a senha Ah, cara Problema E a senha Qual é? Aê, gente Ó, deu certo aqui Consegui aqui abrir E olha só que top É uma High glue Family O quê? High glue Que isso Tá, isso aqui é pra É meio a meio, né, gente Que é um presente Que, ó Pros vacilos No caso é meio É um meio e um do Alan, gente Ó, bora ver qual é que é desse negócio aqui Meu Deus do céu Antes de fazer nosso Nosso objetivo do vídeo, né Um presentinho não é nada demais Bora ver qual é que é esse bicho Level 91, na verdade, ó Tá pega, mano Que Bicho é esse, velho 13 bilhões de vida, velho Que Porcaria Minha Nossa senhora, gente Enfim, muito obrigado, maninho Cara, eu vou deixar esse bicho aqui, ó Esse bicho vai ficar aqui Ele vai proteger minha base, velho Com toda certeza Quero ver agora os bichos ficarem assim Invadindo aqui Se prevalecendo, velho Vai ficar aqui, ó Comportamento neutro Boa Enfim Deixa aí Eita, pega Deu até uma laigada ali Enfim Vamos seguir Com o nosso objetivo agora, tá, gente Vamos pegar aqui o nosso querido Insano Mano, que isso Cara Esse mod tá insano, gente Vou falar pra vocês Sai daqui, Raptor Bora spawnar a abelhinha Que bizarra, gente Ó, já spawna ela Show de bola E bora ver qual é que vai ser dela, gente Eu espero que dê boa pra caramba Que essa abelhinha realmente seja útil E que a poção de vida Que ela produza Funcione Porque a da Abedrill lá A gente parou de funcionar Aqui nas nossas criaturas, né O maninho até comentou Disse que Ah, eu acho que é porque Ela só vai funcionar Da classe Myth pra baixo Pô, se for isso É ridiculamente Paia Mas enfim Vamos ver aqui O que é que vai dar Quando, ó Spawnou a Abedrill aqui 80 milhões de vida Cara, tem até uma musiquinha, véi Que doido Olha a música de batalha dela, véi Eita Pegou ali a habilidade dela Que da hora, véi É a abelha rainha mesmo, hein E é forte, gente É fortezinha Caraca É porque meu cavaleiro Tem bastante defesa, gente Eita Ela dá muito torpor, cara Pera aí Nossa Derrota ela, meu querido Olha isso, gente Tá pega Que da hora, véi 3, 2, 1 Derrotei, né Maravilha Show de bola Bora ver aqui Qual é que vai ser Do Zul de loot dela, né E Ah, ela dá o ossinho Que é pra fazer ela Mas ela não dá, gente O Progressive Fossil A Especial Energy Source Gente Mas não dropa O que eu tanto quero, velho Que raiva, mano Eu quero tanto Esse Progressive Fossil Não tem ideia Só falta isso Pra evoluir O nosso King, véi Ó Tem como a gente Eu tinha até feito Pegado mais Desses recursos Pra gente fazer Mais de uma Dessa abelha Mas pelo jeito Não adianta, cara Não dropa também Pô Muito difícil de dropar Na verdade, né Deve dropar Só que com probabilidades Baixas Vamos pegar o ossinho Dela aqui Pra gente fazer aqui Então O Ovito Para domá-la A gente usa Escamas também Do Grande Dead Enfim Escamas não é o problema Mais, tá, gente Agora que a gente tem o Guts Aqui a gente derrota A Dead Facinho Derrota no Dead 7 e 1 É maravilha Ó E agora Só domesticar, tá Pra essa etapa A gente vai utilizar Purpurina, gente Pô Purpurina aqui, gente Veio pra salvar, né Velho É insano Esse bichinho, cara Salva demais Oraculozinho Aqui pra ela, né Ele e ela Sei lá Não tem Não tem, né É o Purpurina, gente Vamos spawnar Aqui, ó O Vito Maravilha Vamos spawnar A B-Drill De verdade Agora, né, gente A Mega B-Drill, né A Mega Evolução Da B-Drill Bora lá, gente Vamos ver Se ela vai ser boa Logicamente, a gente Vai ter que causar Dano nessa criatura Se pá Eu vou causar O dano Com o Grifo, tá Dependendo da vida Dela Eu vou causar Um pouco do dano Com o Grifo Porque eu acho Que é mais rápido Que com essa Shotgun Aqui Bora ver, ó Vamos spawnar Aí, minha querida Vamos agilizar o processo Que ajuda muito O Mano Vagantoso O Mano ainda deixou Agora uns guarda-costas Pra gente, ó Ei, 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 ei Ei, 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 ei Olha ela entrando No Shield, velho Agrou no bicho ali, ó Quanto de vida tem? Eita, rapaz Ela Um tapa meu, gente Um tapa meu Ela ia de F, cara Não, 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 não Cara, para, Grifo Calma Cara, ela atacou o bicho lá Ainda bem que ele tá Não tá no revidor Ó, vamos ter que ir na 12 Ah, ela tanca, né Pelo jeito Não sei Ó, vamos dar uns tirinhos nela aqui Boa Liberei Cara, se eu desse mais um Acho que ela ia cair, hein Ia de F Ó, vamos ver Cai o Torpor Cadê ela? Aqui, ó Aí, ó Vai, vai, vai Dar Torpor Dar Torpor Dar Torpor E Ela tem bem pouquinho Torpor, cara Caiu Mano, ela é fraquíssima, gente Essa criatura Tainasha Vai ser fraquíssima Enfim Tudo bem Bora ver aqui Qual é que vai ser a dela Vamos domesticar, né Eu tenho um orb Mith, não Original Aqui pra dar pra ela Tome God Tá domada 200 mil de vida, gente Grande Bedrill Rainha aqui, né Rainha Bedrill Olha isso Tá pega, gente O bichinho aqui é insano, hein Legal pra caramba Vamos pegar aqui o nosso Camarada Ah, me falaram um negócio Mó louco nos comentários, gente Me pediram pra voar Com o nosso Black King Cara, é Não dá, gente Eu acho que é impossível, tá Mas eu vou tentar, velho Vamos lá Vamos ver Aqui, ó É, gente Não dá Não dá pra voar com o Black King Eu não sei Como algum Black King voou Mas, enfim Ó Tainasha Bora aqui Que eu quero testar um pouquinho Essa criatura, tá, gente Pelo menos um pouquinho aqui Só pra ver se ela vai ser forte ou não Mas o principal objetivo dela É fabricar um certo Uma certa poção de cura Tá, gente Ela é bem fraca Então eu não vou vacilar com ela aqui, gente Temos que tomar muito cuidado Tá Com essa abelhinha aqui bizarra Pra não dar ruim com ela, né, gente Que se der ruim aí Ferrou Ó A habilidade Nossa A habilidade do C dela Ela faz um coraçãozinho aqui, ó Amor e maravilha, gente O X Ela faz uma chuva de veneno Que deve causar um turpozinho legal A gente vai testar O Q Ela não faz nada Nem o R, tá Ctrl Botão direito Ela Dá um chute E o ataque normal Ela dá um golpe Tá É só isso Tecnicamente A melhor habilidade dela Seria A do X ali, né Que ela joga vários veneninhos Ó, gente Eu não vou vacilar aqui com ela, não Ela tem pouca vida Já vou upar aqui bastante a vida dela E a velocidade, tá Porque ela é lenta também E, cara Eu não sei se ela vai aumentar A questão, gente Da De como é que fala Da vida dela, não, gente Da Do dano dela com as habilidades Esse aqui é um Raptor Que é original, mano Esse daí não dá pra gente nem testar, cara Vamos subir pra cá Porque eu não quero vacilar E perder essa criatura aqui, não, velho Ó Taque do X Bora ver o dano Ó, bem baixinho, gente Ah, mas dá um Torpo Bem legal, gente Mas assim O dano Ó Toma Beleza Um Raptorzinho aí, ó Cara, é Ela dá muito dano, né Pra falar a verdade Mas chega assim A desmaiar as criaturas, cara Até agora De Torpo É a melhor criatura Que eu já vi, ó Tá subindo ainda O Torpo do bicho, velho 18 mil de Torpo Aí, ó Receba Aí a gente sai de perto Só que dá muito dano, cara Não tem como não, ó O dano dela, ó É mil por hit, né Mil por hit Desmaia, mas mata Não tem o que fazer Ó Eu vou upar um pouco o dano dela Porque eu quero testar Se Isso aqui vai Aumentar ou não O damage dela Só que, cara Ela não tá produzindo Recursos no inventário, gente Ó O de impacto O de impacto Pelo jeito aumentou, gente O dano de impacto aumentou Ó 3 mil de dano de impacto Porém O dano ali, ó Da fumacinha Não aumentou Tá Não aumentou Vamos ver aqui O ataque do C Esse cara aqui é o que? É um tabu, mano Meu Deus do céu Ó Vamos ver esse coraçãozinho aqui Eita pega Ela dá vários hits, gente De De 3 mil e pouco, cara Ó Vários hits de 3 e 600 Eu vou aumentar mais um pouco o dano Tá Vamos ver se ela vai aumentar Esse dano aí agora, ó De novo Coraçãozinho aqui 2 mil É, velho Pior que não, gente Ela deixa o bicho super Amoroso, gente Olha lá, ó Ela deixa o bicho Com efeito de amor ali, velho Fica lentão o bicho, cara Olha lá, ó Tomou Olha lá, ele fica bobão, gente Que bizarro, velho Toma Ele tá apaixonado Ai Cara, se ela acerta Ó, vamos lá Esse ataque aqui é o melhor dela, gente Esse aqui é o melhor dela Só que ela não é uma criatura pra dano Como vocês podem ver, ó Ai Caramba Que susto, velho Do nada vira a esquina Tem um brutamontis de madeira Credo Aí, vamos pra cá Sai, 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 sai Sai antes que o brutamontis vem na gente Ela voa Ela não sei Ó, vamos opar aqui vida nela, gente Porque não vale a pena o pau dano aqui Pelo menos eu não Não vi diferença Com a speed Mais vida E alguns pontos em dano aqui Só pra Deixar ela um pouquinho melhor, né Show de bola Balanceada Recupera aí a fome dela, né, gente Pra ela ir recuperando vida E é sucesso, cara Esses itens aqui de recuperar a fome É a melhor coisa que a gente faz, né, gente Porque, cara Isso aqui É basicamente uma poção de cura, cara Só que ela não tá produzindo nada, gente No inventário aqui, ó Eu não sei se tem que ativar Não sei Mas, enfim, ó Ela não tá produzindo nada Tá No inventário até agora Não sei se ela tem que ter Tá com o macho perto, ó Vamos ver aqui, ó Opções aqui, ó Comportamento Não tem nada Não tem nada, gente, ó Vamos deixar ela aqui E vôr a ver, né, gente Com o tempo aí Se ela vai produzir ou não Alguma coisa Mas, assim O objetivo do vídeo Não é só ela, tá, gente Até porque ela é bem fraquinha Eu quero tá domesticando Outra criatura Originale aqui Da nossa Space Time, gente Cara, o que é isso? Ah, do Golos, né Me disseram que não precisava Dar mal o Golos, gente Então vou até tirar esse item daqui Que é pra gente não se confundir Vamos criar aqui agora A nossa próxima criatura Originale, tá, gente Eu quero muito, muito, muito Mesmo Uma criatura originale Aqui da bancada Porém, cara Já tá na hora da gente procurar Uma criatura originale Do mundo Isso mesmo Que criatura originale Eu vou estar domando Eu não faço ideia, tá, gente Por quê? Porque, cara Tem várias criaturas, mano Quer saber? Eu acho que eu vou deixar Pra domar isso depois Porque eu tô afim, gente De domesticar Esse cara aqui, gente Esse maluco aqui Que é o Não, esse aqui Ele tem essa cabeça estranha Aqui, ó É um bicho diferenciado Ele é novo Ele eu nunca vi ele aqui No No abyss, tá, gente Ele é uma criatura Adicionada recentemente Então, cara Vai ser interessante Tá criando uma criatura Tipo, bem nova Tanto ele Quanto essa criatura aqui Quanto essa criatura aqui São novas Inclusive O nosso querido Skook Knight Que, né A gente domesticou Ele também era novo Vamos ver aqui, então Se esse maluquinho Vai ser top Vamos pegar o Guts aqui Cara, o Guts Tá com um torpor supremo Aqui por causa da abelinha lá, hein Vamos tirar aqui O torpor do Guts Maravilha A fome dele tá boa Tá de boas Aqui, ó Vamos limpar aqui a área Aqui Só um pouquinho Porque, cara Eu não aguento Esses bichos bizarros aqui Cara, eu tô Sem zoeira, gente Tô curioso pra testar Esse bicho de 3 bilhões ali Mas Sacanagem, né Enfim Vamos lá Vamos pegar aqui Muito obrigado, né, gente Muito obrigado aí Pelo presente aí Pelo presente aí Mando Grande Mando Caraca Era como é o nome? Lorde Grande Mando Lorde Muito obrigado de verdade Pelo presente Enfim Vamos seguir aqui E spawnar a nossa criatura Que a gente vai enfrentar E novamente Eu esqueci de Eu craftei E não peguei o bicho, né, velho Oh, meu Deus do céu O que é que tá passando Na minha cabeça? Oh, pega, mano Oh, gente Vocês viram o bicho E spawnou aqui dentro, velho? Oxi Loucura total, gente Spawnou dentro da base, mano Dentro Em cima do shield Tá louco Aí é porque Não spawna dentro do shield Spawna nada Vai zoando, velho Spawna, gente Tá muito bizarro isso aqui Spawnou aqui, ó Em cima da fundação ainda, velho Isso é louco Que doideira, velho Que doideira Bora lá Agora sim, gente Eu vou spawnar o bichão aqui Cadê, ó Spawna ele aqui O maninho deixa esses bichos aqui É legal, tá, gente Ó, porque, ó É uns bichos abis aqui, ó Ó, abis, abis, ó Esse louco aqui Que eu não faço ideia Do que é manos Cara Isso aí é legal Porque, tipo Se chega um bicho aqui bizarro Fica querendo entrar no nosso shield Primeiramente ele vai enfrentar Esses caras aí, ó Loucura, gente Não sendo muitas criaturas, né Que chega a dar Até atrapalhar Mas, mano, ó Esses bichinhos assim Um aqui e outro ali É legal, cara Bem legal Enfim Bora spawnar aqui o nosso bichão, gente Vai vir Eita Pega Ó, slot Existe Que bicho feio, gente É literalmente Uma mula sem cabeça, velho Isso aqui Que doido, cara Bora lá Vamos destruir ele Ela dá um dano legal, cara 80 milhões Só que, tipo 80 milhões de vida É o padrão Dos bichos originais Não consegue, gente Derrotar o nosso Querido cavaleiro Guts, gente Não consegue, velho Ele é muito forte, velho Olha aí, ó Nem faz cosquinha, velho Derrotei Finalmente, gente Eu consegui Um Progressive Fossil 6 Oh, gente Cara Isso aqui é bom demais, velho Ah, mano Na moral, gente Caraca, velho Depois de uma eternidade Eu consegui, velho Oh, mano Se eu conseguisse outro Eu ia ficar muito feliz, velho Bora ver se a Tainasha Tá fazendo alguma coisa agora Caraca, gente Ela não produz nada, gente Será que eu tenho que botar mel pra ela? Bora ver Eu vou botar mel no inventário dela Vai que É isso, tá? Além de botar o mel Eu vou botar até o mel melhorado Que eu tenho pra caramba aqui Que não serve pra nada Olha aqui, ó Esse mel melhorado aqui Vou botar esse mel melhorado E o mel Mel Aí, ó Boa Nossa, fiquei até pesado aqui, ó Vamos colocar no inventário dela E bora ver se é isso que precisa pra ela fazer, tá? Botei o mel melhorado E o mel Mel normal Bora ver se ela vai fazer alguma coisa agora, né, gente? Tem que testar Bora ver essa criatura bizarra Que a gente acabou de fazer Finalmente um Progressive Fossil, né? Cara, que dificuldade, gente Que dificuldade Meu Deus, velho E o itemzinho pra domesticar a criatura aqui, gente Que é o The Soul Crystallized of Zish O nome é Zish Eita, pega Ok Grande Zish Vamos lá, ó Temos a Zoe aí na base Temos muitas criaturas aqui bacanas Não sei por que é Zoe, gente Esse nome é meio me familiar de alguma coisa, gente Eu não sei o que é Mas, enfim Bora spawnar aqui o bichão, né, gente? O bizarro, né? Cadê o ovo? Aqui, ó Bota pra spawnar E bora ver, gente Essa criatura aqui promete ser legal, gente Pra caramba Da promete ser bem legalzinha Vamos spawnar ela E já pega aqui o Purpurina, né? Ó Já pega a Purpurina Espero que ele agra aqui no Purpurina, né, gente? Não nas outras criaturas, né? Que bichos vacilo, velho Fica agrando nas criaturas aleatórias Vem cá em mim, minha querida É... Não é esse aqui não É esse aqui, ó Bora lá, velho Vai spawnar aí o bichão bizarro Eu acho que ele vai ter mais ou menos um milhão de vidas, gente Ó, quer ver? Nossa Veio menos ainda Melhor ainda, cara Ó que bicho esquisito Correndo, velho Eita, peguei forte, hein? É forte, hein? Mas vai tomar bala, mano Vai tomar bala Aí, ó Receba Boa Já era Aqui já dá pra dar Torpor, né? Já foi menos da metade da vida Aí, ó 3, 2, 1, gente Vai subir aqui o Torpor Uns 5 milhões aí, ó Show de bola God Mais um tirinho aqui Sucessão É isso aí, meu querido É só na base da paciência A bestinha da paciência aqui É com o mano vagantoso Três tirinhos, ó Já vai cair E é nosso Caiu, né, gente? Boa Eita, pego O bicho caiu agora igual uma pedra Meu querido O bicho achou que ia cair Manso, gente Caiu aí, ó Esbagaçando tudo no chão Enfim Originale Tenho aqui o recurso pra você, meu querido Receba Come aí Show de bola E também, cara Eu tenho uma cela pra ti Já vamos montar aqui no bichão, gente Vamos ver como é que vai ser, ó É um cavalão bizarro É uma bunda sem cabeça, gente Na boa Olha lá, ó Cara, que bizarro esse bicho correndo, mano E ele é lento, né, véi? Que doido Ó, o primeiro ataque dele aqui, ó Ele joga uns foguinhos ali no chão, né? Umas pétalas de rosa Botão direito Ele joga também pétala de rosa ali Faz uma animação um pouco mais diferenciada Eu tô correndo aqui pra dar imprint nele, tá, gente? O R aqui ele não faz nada, nem o Q Ih, gente, é um bicho que é Meio fraco de habilidade, véi Vamos testar ele daqui a pouco melhor Vamos ver aqui, ó Vamos ver se a gente tem elemento É, gente Isso aqui é doido Meus elementos tá sumindo, mano Que isso Storage box Pra puxar mais milão aqui Cara, toda hora, gente Toda hora Todo vídeo, véi Os bichos aqui Olha lá, gente Ah, não Não é possível, cara Sério Isso aqui já é uma sacanagem, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Botei elemento pra caramba aqui, cara Hoste Rapaz, é fogo Enfim Ó, vamos pegar aqui Dar um imprint no meu bichinho Ficou com um milhão de vida, né? Não tá tão forte assim Mas já é alguma coisa, tá, gente? Já é alguma coisa, ó Mais imprint, mais imprint, mais imprint Aí, ó Show de bola Vai ficar aí com Quanto? Pelo menos uns dois milhões de vida? Quando finalizar o imprint? É nem isso, né, cara? Nem isso 1,7 mesmo Ai, 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 ai Ficou mais rapidinho Bora ver aqui as habilidades dele, ó Tem uns bichos aqui atrás Ó, o ataque normal dele Pega no região Ó, nove mil de dano, cara Ó, trinta e dois mil de dano ali Várias vezes Pelo jeito O ataque aqui do botão direito É... Mais ou menos, gente Mais ou menos Enfim Ó, vamos ver O C, ele não faz nada O X Cara, ele não faz nada Ai, gente É o bicho mais pai Que eu já domei, cara Ele não faz nada, gente Ó, o C e o X Ele não faz nada Literalmente Sem zoeira, gente Tá apertando, ó O Q, o R aqui, ó Nada Z Ele não faz nada Caraca, velho Que bicho Zoadamente Ruim Tá certo Ó, vamos upar aqui, ó Velocidade nele, né Só pra Deixar ele um pouco melhor E também, cara Eu vou upar a vida, tá, gente Vou upar a vida aqui Daqui a pouco eu upo o dano Pra ver se vale a pena Upar o dano dele, né Bora ver Ué, eu usei o item Aí, obrigado, velho Um ano depois, né Beleza Vida aí Velocidade ele vai precisar pra caramba Porque o bicho é ruim aí, ó Boa Bora lá Ataque dele, ó 32 mil Só comprovando aqui, ó Ó lá 16 mil várias vezes Ó, o bicho aqui, ó Ele tem Nossa Ele tem 9 milhões de vida, velho Eita Não mata nem que queira, gente Tá louco Ó, vou upar o dano dele aqui, ó Se ele upar o dano Quem sabe, né Bora ver, ó Ataque normal aqui, ó 6 mil 12 mil É, não upa não Ah não, ó O dano que dá ali por vez, gente Ele não upa Ó, o botão direito Até dá uns hitsinho a mais, cara Só que Pô, velho Ai, gente Não dá pra salvar, gente Ele é bem fraquinho Ele tanca até Ele é bem tanque Vou upar mais dano aqui Só pra comprovar Ó, o botão direito Bora ver Ó, 30 mil várias vezes, gente Ó, esse ataque aqui do botão direito Até vai, ó Esse outro aqui é bem fraquinho, ó Nem desce a vida direito, ó Agora o do botão direito Que ele vai correndo, ó Dá uma sequência boa, gente Só que, tipo, não aumenta o dano, tá, ó Esse 30 mil aí Que é o dano de impacto Acho que aumenta Bora ver Ó, 30 mil Bora ver agora Ó, 33 É, vale a pena sim Upar o dano dele, gente Eu vou upar Por quê? Porque o dano de impacto Também é o mesmo É, ele dá a mesma quantidade de vezes Que o dano por segundo, cara Ó lá, ó Agora sim É Até que melhorou, gente Ó, o bicho tava fraco Agora ele chega a tirar Pelo menos um milhão de vida De uma criatura, né Tipo, de um estego Ou seja, quando for uma criatura Que não é tanque Ele vai tirar, com certeza Muita vida Vamos chegar aqui na frente E bora dar uma testadinha nele Pra valer, ó Bicho estranho, gente Zoado Feão Mas é isso aí, cara Domei uma árvore ambulante 90 mil de dano, cara É isso aí, ó Só que eu não sei se esse 90 mil É o de impacto Ó É Eu acho que não é o de impacto, gente 33 é o de impacto, ó E 9 Ó, 104 mil É o dano Original dele, ó Que é esse cara aqui, ó Eu nem sei o que aqui ele é Mas enfim, ó 90 é um abisso Ai, cara Corre, meu querido Não dá pra correr dele Ah, dá sim Dá sim, dá sim Boa Cara, ele tankou um abisso, gente Vai zoando, véi Vai zoando, véi Pô, ele é bem tanque, gente Ele é bem forte, cara Ó, vamos colocar aqui um oráculo aqui pra ele Só tomar cuidado com aquele carinha ali da armadura, gente Com aquele carinha da armadura ali É bizarro, né, gente Que ele Ele dá hit kill na gente, velho É a coisa mais louca que tem Ó, vou tentar atacar o raptor abisso aqui, ó Ó, boa Ataquei, ó Tô atacando aqui Vou continuar, véi Ó, toma Ó, tá errando os ataques tudo, meu querido Acerta aí o raptor Ai, ele tem muita vida, gente É impossível de enfrentar Ai, ele vai desmaiar, meu bicho Eita É, gente Não tem como enfrentar o raptor abisso O bicho também, gente Não ajuda, cara Ele é bem unizinho, gente Ó, cá entre nós Deixa aí nos comentários Ele é ruim ou não é ruim, gente Pô, ainda bem que eu domei ele aí Como secundário, gente Poxa vida Imagina se fosse o bicho Principal aí do vídeo de hoje, gente Ia dar ruim demais, cara Com certeza ele morreu, né, véi Eu vou tentar chegar lá pra salvar Ah, é Morreu agora Ah, é Já era Tudo bem Não tem problema, gente Foi bem fraquinho, cara O que eu achei legal É que ele me dropou Progressive Fóssil, gente Tá Bora ver aqui Ah, se o bicho produziu alguma coisa Ah, gente Ó, ela produziu, ó 10% Só que tipo Ué 20 minutos Hã Tá Pega, véi Tá, ela produziu um Aqui depois de muito tempo, cara Esse item aqui Eu vou tentar usar ele em alguma criatura Que tenha pouca vida Bora ver Eu não tenho um bicho que tenha pouca vida Eita, pega Tem um bicho aqui, gente Bora testar O vídeo do bicho do Alan aqui, gente Ó Vamos testar aqui o bicho dele morrendo, véi Vamos ajudar o bichinho dele aqui, ó Bora fazer o teste Cara, eu não consigo testar, gente Aí, obrigado Esse é o inventário dele Ué Ai, que bicho escroto, gente Deixa eu subir nele aqui Eu acho que é mais fácil, né Obrigado Show de bola Vamos colocar aqui o itemzinho Bora usar, bora ver Opa Legal, gente Ó Nossa Opo muita vida Isso aqui é perfeito, cara Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Agora é o seguinte Deixa eu recuperar a vida do bichinho dele aqui também, cara Eu tenho recurso pra caramba Aí, ó Só pra O bichinho dele ficar bom aí De boas, né Show de bola Vai recuperar a vida aí, meu querido Vai não, né Mas beleza Ó Com o tempo A gente vai ter bastante dessa poção, tá, gente Ela demora a produzir Pelo jeito, ó Demora bastante Mas deixa aqui, né Deixa quieto Que ela vai produzir aí Quando a gente tiver a FK Ela vai produzir bastante Cara, vai ser top Galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ficou bem longozinho Bem top Não esqueça de deixar o like aí Que ajuda muito o Mano Vagante Se inscreve aí no canal, cara Que, pô Já estamos quase, quase lá, gente Com os nossos 21 inscritos Eu tô muito feliz, velho Muito feliz mesmo, gente Vocês não tem ideia Mas, galera Ó Já fizemos muitas criaturas hoje No próximo episódio A gente vai dar continuidade A essa saga de criaturas insanas E então Não esquece o like E aí, gente Valeu, falou Fui, maninhos E aí, gente E aí, gente E aí, gente E aí, gente